Estamos agora num período um pouco complicado pela finalização das eleições, mas acreditamos que a partir do dia 7 de outubro nós teremos aqui um ritmo bem acelerado para que a gente possa aprovar leis que estão tramitando na casa e apreciar a questão orçamentária, que é importante para que a gente possa ter no estado do Piauí ações que desenvolvam, que gerem emprego e renda, que protejam a área da educação, da saúde, do meio ambiente, da segurança pública. Então nós vamos nos debruçar, vamos ler aqui o orçamento, discutir nas comissões técnicas e trazer a plenário. Queremos até final de dezembro, antes do recesso, ali pelo dia 15 e dia 20, já estar com a lei orçamentária aprovada e entregue para o executivo para que ele possa fazer a organização das ações de 2025.